Como você explica a existência do seu Deus? Logo, eu não posso depender da matéria, porque se você pegar aqui a Bíblia É a comprovação da existência de Deus, então acabou-se a matéria que é a Bíblia, acabou-se Deus Deus não é matéria, Deus é imaterial, logo eu não descubro Deus pela matéria que se chama Bíblia Eu descubro Deus Não irmã, a Bíblia não é caminho para saber sobre Deus Não, a Bíblia não explica sobre Deus Diz a Bíblia foi escolhida por Deus Peculiar, minha Então o livro é sobre a história de um povo eleito por Deus Aí sim Aí diz que como esse Deus relacionava com esse povo Ok? A relação de Deus Que esse Deus era a relação com o quê? Quando o povo sacrificava, Deus era com eles Quando não, Deus mandava para cativeiro e até matar Deus matava Não é isso? Isso é a relação Só que esse Deus mudou Por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro sobre Deus Porque esse Deus depois chega e ele muda E ele muda isso aqui Que é onde você falou Tem momento que esse Deus muda o ser dele Então esse livro já não me dá a confiança de um Deus soberano Da soberania dele Não, ele não pode mudar esse ser Aí é onde eu falei Mas então se ele é soberano, ele pode mudar Ele é criador E como fico eu agora? Como dá credibilidade a esse meu Deus? Que eu não sei quando ele vai mudar Por quê? Porque ele é soberano Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar